Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu postei o Reels lá no Instagram com dicas de como usar uma calça legging. Inclusive foi uma adaptação de um vídeo que eu fiz aqui no YouTube, que eu vou deixar esse vídeo aqui, caso você não tenha assistido, vai lá, que eu dou algumas dicas para você usar a calça legging sem ficar sem noção, sem ficar marcando e tal, então tem algumas dicas lá para você ir estiloso para a academia ou treinar a correr, porque tem gente que está achando que está estiloso, mas está ridículo, está chamando a atenção de uma forma não interessante. E aí postei esse Reels lá no Instagram e uma galera nos comentários veio tipo, ah, mas para que eu usar a calça legging? Não faz sentido, calça legging é para mulher, não sei o que, não sei o que lá, para que serve a calça legging? Por isso resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube dizendo o porquê, a utilidade de usar a calça legging, porque sim, a calça legging tem algumas utilidades para você usar, não é só esteticamente, embora exista a funcionalidade esteticamente da calça legging, que não está nada errado nisso, mas ela também tem alguns outros pontos que ajudam no nosso treino e eu vou falar todos eles aqui nesse vídeo para você. Então já curte o vídeo para você não esquecer, porque eu sei que se você não curtir agora, você vai esquecer, então já clica no joinha aqui embaixo e é o seguinte, se você não me segue no Instagram, já segue lá para você não perder os outros conteúdos que eu posto por lá também. A calça legging, ela pode ser usada por conta do conforto, esse é um ponto, porque ela é feita com tecido elástico e esse tecido se adapta melhor ao nosso corpo e isso ajuda na questão dos movimentos, do conforto na hora de fazer os movimentos, porque a calça legging, diferente de repente de uma calça de moletom ou de uma calça com tecido sintético estilo tactile ou uma bermuda que não tenha tecido, não tenha elastano na composição, vai ficar prendendo ali a circulação, então vai ficar prendendo na tua perna. De repente se você tiver um treino de perna, de agachamento, pode ser que quem nunca for fazer um treino de agachamento com a bermuda, que a bermuda ficou travando aqui na coxa e teve que dar aquela subida na bermuda para conseguir agachar. E aí a calça legging não precisa ter essa questão de levantar a bermuda e tal, porque ela tem elastano na composição dela, então ela dá esse conforto na hora do treino. Segundo ponto, a calça legging, ela pode dar sustentação para os seus músculos. Existe a calça legging e existe a calça de compressão, são coisas diferentes, mas existe a calça legging que tem uma costura com uma tecnologia que faz um efeito parecido com a calça de compressão, que é o quê? É da sustentação ao músculo. Isso ajuda a diminuir a vibração durante o exercício e a recuperação, que pode ser um ótimo benefício para treinamentos de levantamento de peso, corrida e resistência. Terceiro ponto positivo de você usar a calça legging é para regular a temperatura. E esse é um dos motivos que eu uso a calça legging, porque aqui em São Paulo tem dia que está muito frio, e aí quando eu saio para pedalar, cara, um frio do caramba, a calça legging, ela ajuda, porque ela isola a temperatura ali, então a gente não passa aquele frio todo. Eu confesso que assim, eu costumo ir para a academia com a calça legging quando eu vou de bike, mas chega lá, eu tiro a calça legging para treinar, porque eu não consigo treinar com nenhum tipo de calça. Nem moletom, nem calça legging, nem calça tecido sintético, tactel, não consigo. Me fala aí, você consegue treinar com calça? Eu não consigo, eu só consigo treinar com short, nem com bermuda, eu gosto de treinar com short. E então assim, geralmente eu vou com a calça legging para a academia, mas chegar lá eu tiro. Mas assim, quando eu vou só pedalar, tipo, ah, vou pedalar, vou no parque, vou no Ibirapuera, está muito frio, eu vou com a calça legging porque ela ajuda a regular a temperatura e a gente não passar frio. Ah, mas você poderia colocar uma calça de moletom. Ah, mas você poderia colocar uma calça de tactel. Sim, poderia, mas ah, também poderia colocar uma calça legging. Zero problemas em relação a isso, fora que de todas essas calças que eu falei aqui, a calça legging é a que dá a melhor mobilidade, que eu falei aqui, que é uma das características da calça legging, para pedalar. Então, prefiro a calça legging. E quarto ponto, não menos importante, é usar por estética. Tem gente que se sente confiante ali com a calça legging, a galera que tem a perna grossa e aí quer mostrar o músculo e tal. Cara, também vejo zero problema se a pessoa sente mais confiante dessa forma. Mostrar o músculo marcando com uma calça legging, tudo bem, mas você marcar outras coisas, né? Eu acho que não faz sentido. Não fique estiloso e aí eu acho que fica ridículo. Cara, eu já vi situações assim de ter uma vez só aconteceu. Foi aqui em São Paulo, foi numa academia na Vila Olímpia. E aí o cara estava com uma calça legging e assim, estava marcando num nível. E assim, porra, surreal aquilo que estava. Sério. E ou o cara era muito bem dotado ou, para variar, ele ainda estava excitado lá. Então, assim, estava chamando muita atenção. E era nítido que estava todo mundo vendo aquilo e que estava, a grande maioria estava desconfortável com aquela situação. Porque estava, ele ainda estava com uma camiseta, assim, extremamente curta, que também era colada no corpo. Então, assim, cara, não estava legal, não estava interessante. Mas me conta aqui nos comentários, o que você acha? Você acha, cara, que não tem nada a ver marcar? É isso mesmo? É a parte do corpo? Tem que marcar? Vocês acham que tem que marcar? Que faz sentido? Eu acho que não faz. Mas eu quero saber a sua opinião. Me fala aí se você usa calça legging, se você não usa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui nos comentários. Noção! Para eu saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante para mim. Se vocês assistem até o final, curta e comentem o vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue. Se você não faz parte do Close Friends, faça parte do Close Friends. Porque toda terça-feira tem Terça Sem Tabu, que a gente debate assuntos como esse, da calça jeans, da calça leg marcando. A gente fala sobre assuntos assim, do universo masculino, que às vezes tem muito tabu, muita coisa. Lá no Close Friends a gente rasga o verbo nas Terças Sem Tabu. Então, se você ainda não segue, não faz parte, vai lá. Estou deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!